Música Querida Família Rede Vida, domingo do Dia dos Pais foi celebrado em família. Meu pai Luiz Antônio e o pai do Antônio e da Juliana, meu marido Fernando, fomos todos à missa no Mosteiro de São Bento. A missa com canto gregoriano, com órgão e os monges no altar. Dom José Carlos presidiu a Santa Missa. Paulistano, nascido na Moca, em 19 de maio de 1932, fez odontologia. Depois de 10 anos de casado e 4 filhos, ficou viúvo. Depois que os filhos cresceram, fez filosofia na Faculdade do Mosteiro de São Bento. Em outubro de 1986, fez a primeira profissão. Os votos solenes de Dom José Carlos como beneditino foram emitidos em 1989. A ordenação sacerdotal foi na festa de São Bento, em 21 de março de 93. O Dia dos Pais, 2019, foi comemorado em família. Rezamos pelo vovô João Monteiro, pelo Lucas, que é pai da Maria Tereza de dois meses, e por todos os pais do Canal da Família. A alegria especial foi na Missa do Mosteiro de São Bento. Missa presidida pelo monge, que é pai, avô, e aprendeu a importância de fazer a vontade de Deus. A vida de Dom José Carlos Camorim Gatti é um testemunho de fé e doação. A busca da santidade. Amém. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, multiplique gestos de amor.